Faltando pouco mais de uma semana para o duelo contra Uraia Hall, o futuro de Anderson Silva, possivelmente o maior lutador brasileiro de MMA de todos os tempos, vai ficando mais claro. Essa resenha toda começou quando Dana White disse que essa seria a última luta do Homem-Aranha. Anderson I fez coro, depois disse que gostaria de cumprir o contrato, que prevê o encontro com Hall e mais um. Depois Rogério Camões, seu preparador físico, disse publicamente que ele ainda tem muita lenha para queimar e a gente sabe de core salteado como é difícil grandes estrelas do esporte simplesmente largarem o vício. Se foi arrastado, doloroso, cheio de idas e vindas com Minotauro, Chuck Liddell, Randy Kutu, entre outras lendas, por que não seria com Anderson? Que mesmo vindo de 6 derrotas, 1 no contest e 1 vitória em 8 apresentações, ainda é inegavelmente competitivo aos 45 anos. Digo isso porque o cara não está sendo nocauteado em sequência, feito de bobo pelos mais jovens ou gerando cenas tristes como o BJ Penn. E essa semana, em entrevista ao site MMA Junk, um pequeno detalhe na fala do brasileiro, pra mim, mata a charada sobre o seu futuro. Em primeiro lugar, acho simplesmente maravilhosa a frase, com certeza essa será minha última luta, provavelmente, onde a última palavra mata a afirmação anterior. Depois, noto que o trecho no UFC vai ao encontro do que Dana White disse, afinal, como o presidente poderia ter tanta certeza se o Anderson ainda tem contrato a cumprir? Isso, na minha cabeça, indica que pode haver um acordo de liberação entre as partes, pra depois da luta com o Hall, Anderson testar o seu valor no mercado. Fazendo a exata mesma coisa que outros veteranos brasileiros fizeram, como Vitor Belfort, Lioto Machida, Wanderlei Silva e, mais recentemente, Fabrício Verdun. A única variável aqui é se Anderson derrota Hall de forma espetacular, lembrando seus tempos áureos, e Dana White cria aí um interesse em mantê-lo mais um pouco. Mas em caso de nova derrota, ou até vitória morna, como aquela contra Derek Bronson, o presidente dificilmente continuará pagando bolsa milionária, pra encarecer e tornar economicamente inviável o Fight Night, com um cara que hoje é desranqueado e tá no finalzinho da trajetória. Em casos como esses, Dana White prefere que Scott Coker ou outro pague a conta. Entendam bem, o careca nunca foi de homenagear veteranos, e sim promover jovens. E ainda que Anderson vá reforçar um rival, um, não será por muito tempo. E dois, mesmo no auge, o Anderson, assim como o John Jones, nunca foi um sucesso comercial colossal, de vender ao norte de um milhão de pacotes PPV em cada evento. Sendo que a relação pessoal entre eles já balançou muito ao longo dos anos, e Anderson também não vai ter um cargo executivo na empresa, como tem Minotauro, por exemplo. Ah, Renato, mas Lioto, Vandy, Belfort e Verdun ficaram sem contrato. Você acha mesmo que o Dana White abriria mão assim do Anderson? Ué, ele não rescindiu com a Crisborg no auge pra ela ir pro Bellator, só porque discordava da maneira como ela negociava? E se a minha teoria estiver certa, obviamente vão chover propostas pro Spider. O Bellator, claro, surge na pole position dos interessados, até porque o Scott Coker sempre trabalhou muito bem com veteranos. Vale notar que a categoria até 84kg está sem campeão, até porque Ghegar Moussassi e Douglas Lima disputam esse título no dia 29. Mas ainda mais atraente aqui pro Anderson são os casamentos com a rapaziada de mais de 40. Por exemplo, por Anderson Silva vs. Chelson em 3, tenho certeza absoluta que o gangster de Wesleyan abandona a aposentadoria na hora. E que tal Anderson Silva vs. Fedora Emelianenko pra fechar a carreira dessas duas lendas, com o Anderson lutando próximo do seu peso natural? Chamaria atenção ou não? Aí não sei se ele lutaria com o Lyoto Machida, mas ainda tem Quinton Jackson, Melvin Manhoff como opções viáveis. Outra escolha óbvia é o One Championship, explorando a rivalidade histórica com o Vitor Belfort, que lá está. A revanche engajaria bastante o público brasileiro, e como o One sempre teve desejo de mandar um evento aqui, não há melhor casamento. Quem sabe ainda não sai Renzo Gracie vs. Valide Ismail nesse card com veteranos. Outra possibilidade que considero muito factível é finalmente sair a tão sonhada luta de boxe com Roy Jones Jr. Como sabemos, o ex-campeão mundial enfrenta Mike Tyson no dia 28 de novembro, e aí já vai estar aquecido pra mais uma superluta e mais um grande cheque. Não sei se Anderson Silva faria mais ou menos dinheiro fora do UFC, mas pelo nome que tem, certamente adversários e boas ofertas não faltarão. Aliás, a essa altura do campeonato faz muito mais sentido ele pegar outros nomes, também com muitos serviços prestados aos esportes de combate, do que servir de escada pra garotão, que é o que aconteceria no UFC. Então não, definitivamente não acho que veremos o Spider em ação pela última vez no próximo dia 31. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Se você fosse o empresário do Anderson Silva, pra onde o levaria? One FC, Belator, Boxe ou manteria no UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu fiz a superprévia para Habib Nurmagomedov vs. Justin Gates, analisando como eu acho que essa luta vai transcorrer no próximo sábado. Pra conferir, é só clicar no link aqui de cima. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.